Boa noite, amigos e amigos e amigas. Estou aqui para falar que estou muito feliz, o tempo atrás eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, porque lá onde eu trabalho, o pessoal aqui tinha me dado o aviso, o meu chefe tinha me dado o aviso, eu fiquei muito preocupado, perdi oração para minha prima Ruth, que ela orasse por mim e perdi também o pessoal aí da rádio e eu estou aqui para agradecer, porque Deus tem feito um milagre na minha vida. Na sexta-feira meu aviso foi rasgado, eu tenho muito que agradecer primeiramente a Deus e a essa rádio, que tem me ajudado nas orações. Eu quero desejar toda a sorte do mundo a vocês, ouvintes, que não deixem de ouvir essa rádio, porque essa rádio tem trazido muita vitória para a nossa vida. Eu mesmo sou uma delas. A partir do momento que eu passei a ouvir essa rádio, muitas bênçãos na minha vida aconteceu e tem acontecido cada dia. Agradeço a Deus e a vocês por tudo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a paz do Senhor para os irmãos. Eu sou a Amanda de Ribeirão Pires e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, do que Deus fez na minha vida, para aumentar a fé de vocês e para a gente ver que para o nosso Deus não há nada impossível. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, daqui de Ribeirão, mas eu coopero na Igreja Deus é Luz, conheço os irmãos há quase 15 anos e através desse ministério, Deus tem abençoado poderosamente a minha vida. Através das orações da Igreja Deus é Luz, que eu aprendi a exercitar a minha fé, aprendi que para o nosso Deus não há limite, desde que a gente creia, que a gente conheça, que a gente coloque a nossa fé em prática. Então, irmãos, eu estou aqui, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou uma estéreo mãe de filhos, para a glória de Deus. É uma história bastante longa, mas eu vou tentar resumir ao máximo e tentar explicar para que vocês entendam. Foi dois anos de muita luta, mas para mim pareceu uma eternidade, né? Mas graças a Deus por tudo, porque foi um grande aprendizado. Em meados de 2006, eu tinha 20 anos, eu já era casada, já estava estudando e eu estava no meu quarto e eu comecei a pensar assim, logo, logo eu vou ter minha casa, logo, logo eu vou ter um carro. Comecei a planejar a minha vida, né? Aí eu pensei assim, logo, logo eu vou ter meus filhos. E quando eu pensei essa frase, uma voz muito terrível falou atrás de mim, você sabe que não pode ter filhos. E eu me assustei, na hora eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu estava sozinha no quarto. Eu fiquei com muito medo, porque era uma voz muito terrível, muito tenebrosa. E eu fiquei muito assustada, mas eu não comentei com ninguém, né? Aí eu fui no médico, fiz alguns exames e constatou que eu estava com alguns cistos. Na verdade, eu estava com muitos cistos. E naquele momento, o meu médico passou para mim alguns remédios, né? Para estar controlando e regularizando tudo. E passados uns dias, eu estava no culto da Igreja Deus da Luz, num culto de domingo à tarde, e Deus revelou através do Espírito Santo para o pastor que o inimigo estava trabalhando para apodrecer o meu útero. E eu fiquei muito triste naquela hora, eu chorei muito, porque aí eu percebi que não era coisa da minha cabeça. Que realmente aquela voz que eu tinha ouvido, aquilo que estava acontecendo, era real. E que era uma armadilha do inimigo na minha vida, né? Mas eu fiquei triste e eu fiquei feliz ao mesmo tempo, porque Deus revelou, e Ele também revelou que estava me curando. E eu tomei posse, irmãos, da benção. Eu tomei posse daquela cura. Aí eu terminei de fazer os tratamentos, né? Com os remédios. Aí eu voltei no médico. Aí ele falou, Amanda, agora o seu útero está limpo. Está limpo igual de uma menina. Você pode ficar tranquila. Aí, irmãos, eu fiquei muito feliz, porque... Foi para a glória de Deus, sabe? Aí passou em média uns 4, 5 anos, né? Que eu já tinha de casada. E aí, em abril de 2010, eu comecei a tentar engravidar. E eu pensei que seria fácil, né? Seria simples. Não orei. Eu simplesmente falei para o meu esposo, vamos ter um bebê? Ele falou, vamos. E a gente começou a esperar, né? Mas aí passou um mês, dois meses, três meses e nada. Aí eu comecei a passar com um médico especialista em fertilização. E ele falou assim, ó. Como você toma o remédio muito tempo, até seis meses é normal. Então, vamos aguardar mais um pouco. E eu continuei aguardando e não consegui engravidar, né? Aí ele falou, ó. Já vai completar quase um ano as nossas tentativas. E o jeito agora é a gente partir para os exames mais específicos, né? Então, eu e minha esposa fizemos vários exames. E nos exames não constatou nada. Aí ele também passou no médico dele. E o médico dele falou assim, ó. Você não tem nada. O problema deve ser na sua esposa. E eu passava no meu médico. E o meu médico falava assim, ó. Amanda, você não tem nada. O problema é seu marido. Então, assim, a gente ficava perdida. A gente não sabia o que fazer. E aí, quando eu estava perto de um ano, dessa luta toda, eu comecei a me humilhar perante a Deus. Porque eu vi que se não fosse por Deus, eu não ia conseguir. E aí, com o ano certinho, eu marquei a primeira inseminação artificial. Eu falei com o pastor tudo. Nós já estávamos decididos a fazer essa inseminação. E já estava tudo marcado, irmãos. Só que uma semana antes de eu fazer a inseminação, eu engravidei pela primeira vez. Sozinha. E foi, assim, uma bênção. Eu fiquei muito feliz. Contei para todo mundo, para a família, meu esposo. Foi a maior felicidade. Foi aquela alegria, né? Que vocês bem sabem como é. E aí, teve um dia que eu estava saindo para trabalhar e eu pensei assim, graças a Deus que eu estou grávida. Eu não vou precisar orar mais. Eu pensei exatamente assim. E, irmãos, quando eu pensei isso, na mesma hora eu me entristeci. Porque Deus não se agradou daquilo que eu pensei, né? Aí eu me arrependi, assim, da boca para fora. Quis remendar a situação, mas não teve jeito. Naquela mesma semana, eu comecei a sentir muitas dores. Fui no médico. E com seis semanas, exatamente, eu tive o meu primeiro aborto, né? Aí eu fiquei muito triste. Chorei muito. Fiquei quatro dias internada. Questionei muito a Deus, porque eu tinha esperado um ano de muita luta, de muita humilhação, de muitas idas e vindas. Mas eu sabia que, no fundo, no fundo, eu tinha perdido aquela bênção, porque eu havia jogado ela fora, né? Eu não soube agradecer a Deus da forma que eu precisava. Então, mas eu fiquei muito triste. Na hora, me revoltei demais. Mas fiquei muito triste. E aí, depois de quatro dias internada, o médico chegou na porta do meu quarto e falou assim, ó, você pode ir embora. A gente não tem mais o que fazer por você, porque você não tem mais bebê. Aí eu liguei para a minha mãe e falei, mãe, me tira desse lugar. Aí eu comecei a chorar. Minha mãe já entendeu tudo. Foi me buscar no médico. E assim, foi muito difícil. Mas, depois que passou alguns dias, aí eu comecei a fazer umas campanhas lá na igreja de Mauá, na sede de Mauá. Na época, eu trabalhava em Arojá. Então, eu saía de Arojá, ia direto para Mauá. Dava quase duas horas e meia de trajeto. Eu ia direto do serviço, às vezes sem tomar banho. Mas, mesmo assim, eu estava certa da minha vitória. Então, quando a gente quer uma bênção, você se esforça, você corre atrás. E, muitas vezes, eu cheguei, faltando poucos minutos de acabar o culto, mas eu não queria quebrar a minha campanha. E a igreja toda orando por mim também. O pastor Marcelo também orando por mim. A irmã Ruth orando por mim. O irmão Davi orando por mim. A igreja inteira em peso orando por nós, né? Para que Deus desse a vitória. Aí, eu fiz campanha, fiz votos também. Aí, eu voltei no médico especialista. Eu e meu esposo repetimos todos os exames. E não tinha nada de anormal. Eles não conseguiam descobrir qual que era o nosso problema. Aí, Deus usando o pastor Marcelo em um dos cultos, falou assim, que ia me dar vitória. Que eu tinha sofrido uma grande decepção, mas que era para eu ver que eu dependia totalmente do Senhor. Mas que aquela vitória estava nas mãos de Deus. Porque Deus tira, mas Ele também dá a vida. E Ele ia me dar essa bênção. Então, irmãos, eu tomei posse daquela palavra. E passado duas semanas, em média, daquela profecia, eu engravidei de novo pela segunda vez. E foi a maior alegria de novo. Contei para todo mundo. Foi a maior festa. Aí, eu falei, Senhor, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um dia de jejum em agradecimento a Ti por essa gravidez, né? Só que aí, irmãos, passou os dias e eu esqueci do jejum. Eu lembrava quando era na hora do almoço. Aí, de manhã, eu esquecia de novo. Aí, no outro dia, eu lembrava. De manhã, eu esquecia de novo. E eu não cumpri aquele voto que eu fiz. Aí, teve um dia que eu estava voltando do serviço. E Deus falou no meu coração, eu vou tirar essa criança. Você não cumpriu com o que você prometeu. Aí, na hora, irmãos, eu comecei a chorar. Eu estava dirigindo, mas eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, eu não vou aguentar pela segunda vez tudo de novo. Eu falei isso. Mas, mesmo assim, irmãos, eu não cumpri com o meu voto. Passou uns dois dias. Eu comecei a passar mal. Fui para o hospital. Fiz o traçom. E o bebê estava bem. Estava com os batimentos cardíacos. Eu já estava de seis semanas de gestação. Só que aí, no dia seguinte, o sangramento aumentou. As dores aumentaram. Aí, minha mãe me levou para o médico. E, quando eu cheguei lá no médico, antes de entrar para a sala de ultrassom, eu falei, mãe, entra comigo para a senhora ver o bebê, ouvir o coração. É tão legal. Entra comigo. E ela não queria entrar. Mas, eu insisti bastante que ela entrasse comigo. Aí, quando eu deitei lá na mesa de ultrassom, irmãos, a médica começou a me examinar, me examinar. E eu ouvi quando ela falou assim para a assistente dela. Anota aí, bebê sem batimentos cardíacos. Aí, irmãos, ela falou para mim, naquele momento que eu já tinha perdido o segundo bebê, que era só esperar. Aí, eu levantei daquela mesa, assim, arrasada. Minha mãe me ajudou. Aí, eu já comecei a chorar, já entrei em desespero de novo. E me entristeci demais. Mas, aí, quando eu estava saindo na porta do hospital, Deus começou a consolar meu coração. Porque eu sabia de novo que era por uma falha minha, por um voto que eu tinha feito a Deus e não tinha cumprido. E aí, antes de entrar no carro na porta do hospital, eu encostei no carro e falei, Senhor, eu te agradeço. Eu não vou reclamar, eu vou só agradecer. Eu te agradeço pelos filhos que eu não tenho, mas um dia eu vou ter. Eu fiz essa oração, irmãos. E eu ainda falei, Senhor, Tu há de me dar filhos, eu sei, eu creio. Não importa o que eles falam, Tu há de me dar filhos. E eu entrei no carro e fui embora. Aí, naquela mesma semana, eu voltei no médico, né? E ele falou assim, olha, Amanda, um aborto é normal. Dois abortos não é normal. Ele falou, ó, agora seu útero tá frágil. Se, por acaso, você engravidar agora, o seu bebê vai vir com algum defeito, ou você vai ter uma gravidez de risco. Então, a gente não pode correr o risco de você engravidar agora. Aí, ele falou assim, ó, sabe o que você faz? Vai trabalhar, vai estudar, esquece essa história de ser mãe. Aí, ele fechou o meu caso, fechou ali os meus exames, o meu protocolo, me deu. E eu saí ali do hospital muito triste, porque o médico especialista que estava me ajudando já tinha me desenganado, eu posso dizer assim, né? Saí dali muito triste. Só que aí, eu pensei, Senhor, eu não vou desistir. Aí, irmãos, eu comecei uma campanha de 40 dias. Eu fazia um jejum por semana durante 40 semanas, que representava exatamente as 40 semanas de gestação, né? Aí, eu comecei a fazer aquela campanha. Comecei a fazer uma campanha na igreja de Mauá de novo. Fiz vários votos. Fiz campanha de madrugada também com meu esposo. Irmãos, para a glória de Deus, quando passou um mês, eu já estava até matriculada num curso, porque eu pensei, eu vou estudar para esquecer tudo isso. Mas, para a glória de Deus, no mês seguinte, eu engravidei pela terceira vez. Mas aí, dessa vez, eu não contei para ninguém. Não falei para o meu esposo, não falei para a minha mãe, não fui para o médico, porque ninguém, nada ia adiantar. Estava, assim, entre eu e Deus, essa bênção. E aí, comecei a fazer o curso, comecei a estudar, continuei a trabalhar. E eu me lembro bem que, quando eu estava exatamente com seis semanas de novo, eu acordei de madrugada com muitas dores, muitas dores, sangrando. Não, não tinha sangramento, eram só dores, desculpa. E eu pensei, naquela hora eu vou acordar meu esposo, eu vou chamar ele, eu vou chamar minha mãe. Eu pensei até de ligar para o pastor Marcelo. Mas, na mesma hora, Deus me fez ajoelhar. E, naquela hora, eu ajoelhei. E eu não tinha palavras para orar. Eu só chorava. Porque eu estava fazendo as campanhas em favor da gravidez. Eu estava orando. Eu estava fazendo, assim, tudo que estava ao meu alcance. E, naquele momento, eu sabia que aquelas dores que eu estava sentindo eram um terceiro aborto. Mas, irmãos, eu ajoelhei ali e só chorava, chorava. Chorei muito aos pés do Senhor. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali ajoelhada. Mas, para a glória de Deus, quando eu levantei daquela oração de alguns minutos, aquelas dores não existiam mais. Eu não estava sentindo mais nada. E aí, minha gravidez foi progredindo. Foi passando os meses. Eu ia no... Aí, eu comecei a fazer o pré-natal. Meu médico não acreditou. Quando ele viu que eu estava grávida de novo, né? Pela terceira vez. E aí, ele falava assim, mas você está sentindo alguma coisa? Eu falava, doutora, eu não sinto nada. Eu não tenho nem enjoo. Não sinto nada, nada, nada. E ele não acreditava. Ele pensava assim, mas está tudo bem com você? Eu falava, está tudo bem, doutora. Eu não sinto nada. E aí, irmãos, quando eu fechei quatro meses certinho de gestação, eu contei pro meu esposo, eu contei pra todo mundo. E assim, foi a maior bênção. Aí, as pessoas falavam assim, é, mas no começo agora da gestação, você vai sentir enjoo, você vai ficar um pouco com sono. Aí, eu falava assim, não, vocês não estão entendendo. Eu já estou de quatro meses de gestação. Eu já estava partindo pro quinto mês, pra glória de Deus. E estava indo tudo bem. E aí, irmãos, eu fazia os ultrassons, tudo. E, graças a Deus, a criança estava crescendo. Estava tudo em ordem. Só que o meu médico, ele desacreditava na minha vitória. Ele falava assim, ó, Amanda, o seu bebê, ele tem que mexer todo dia. E se um dia ele não mexer, você corre aqui que ele morreu, que ele está morto. Ele falava isso pra mim em todas as consultas. E aquilo, irmãos, pra mim, era uma facada no peito. Mas eu não desistia. Eu ia pro banheiro do consultório, ali, depois daquelas consultas. E eu só chorava e pedia a Deus a minha vitória. Eu pedia a Deus que Deus me desse vida e forças pra ter aquela criança com vida e com saúde, né? E aí, quando eu já estava próximo ao final da gestação, Deus revelou pro pastor Marcelo e pra irmã Ruth, e até o meu pai teve um sonho, que o inimigo estava preparando uma cilada no momento do meu parto. E aí, eu comecei a fazer votos, o pastor orando por mim, a irmã Ruth também orando por mim. E eu comecei a fazer votos pra que Deus me desse vitória, que a minha filha nascesse com saúde, né? E eu conheci até uma moça que ela estava na mesma idade de gestação que a minha. O esposo dela trabalhava junto comigo. E as bebês, que a dela também era menina, estava marcada até pra nascer na mesma semana que a minha. E ela já tinha tido dois abortos, já era a terceira gestação. Era um caso idêntico ao meu, irmãos. E assim, a gente até conversava bastante que os bebês iam nascer junto. Então, era aquela alegria, né? A gente ficava planejando juntos. Mas, infelizmente, na semana do nascimento, a criança dela morreu. Morreu dentro da barriga. Então, irmãos, aquilo me deixou apavorada. Aí que eu continuo aí orando mais, jejuando mais. Já estava terminando a minha campanha dos 40 dias. Já estava terminando as campanhas lá em Mauá. E fazendo voto com o Senhor, pedindo a Deus a minha vitória. E pra glória de Deus, a minha filha nasceu em setembro de 2012. Foi um parto maravilhoso. Assim como a minha gravidez foi abençoada, Deus me deu um parto maravilhoso. E no dia do nascimento dela, o próprio médico que me acompanhou em toda a minha trajetória, o próprio médico que falou, ó, esquece essa história de ser mãe, ele fez o meu parto, pra glória de Deus. E no dia do parto, ele falou, essa criança é um milagre. E eu falei, realmente é um milagre. E quando ele tirou a minha filha e ele deu aqueles tapinhos, ela começou a chorar. Eu falei, Senhor, eu te agradeço, porque ali eu tive certeza que ela estava bem, que ela estava viva. E que, finalmente, o meu sonho era a realidade. Então, pra mim, foi uma emoção enorme. E a minha filha foi crescendo, graças a Deus, muito inteligente, linda, saudável. Pra contrariar tudo que a medicina havia me falado. A minha filha nasceu perfeita, pra glória de Deus. Assim como eu havia pedido pra o Senhor, assim como Ele tinha prometido pra mim, Ele me deu uma filha perfeita. E aí, irmãos, a minha história não para por aí. Passado três anos, que a minha primeira filha já tinha, né? Aí começou a nascer no meu coração o desejo de ser mãe de novo. Só que aí eu pensei, eu vou no médico, vou fazer tudo que eu fiz, eu vou correr lá, vou falar pra ele que eu quero engravidar de novo. Só que aí eu lembrei, irmãos, das humilhações, até mesmo da família, de pessoas que tinha e me humilhava, só por eu não ter. Eu lembrei de todo aquele sofrimento que eu havia passado. aí eu falei assim, não, eu não vou correr pro médico, eu vou correr pros pés do Senhor. Aí eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus, né? Que me desse a graça de ser mãe de novo. E aí eu comecei a tentar engravidar e nem mesmo o meu esposo sabia, né? Eu guardei aquele segredo pra mim. E aí, passados cinco meses que eu tava ali tentando engravidar em segredo, né? Quietinha. Eu estava num culto à tarde da Igreja Deusa Luz. Aí Deus usou o pastor Marcelo através de Divina Revelação. Ele olhou pra mim e falou, a irmã tá tentando engravidar, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, só Deus sabia. Foi através de Deus mesmo aquela revelação. Aí eu comecei a chorar na hora e Deus usou o pastor e falou, eu tô abrindo a sua madre de novo. Irmãos, pra glória de Deus, sem tratamento nenhum, sem recorrer à medicina, sem recorrer ao mundo, Deus me deu novamente a graça de ser mãe. E aí eu engravidei pela segunda vez, no ano de 2016, pra glória de Deus. Deus me deu uma gravidez abençoada, também não tive enjoo, trabalhei até os últimos dias antes das minhas filhas nascer, eu trabalhava, pra glória de Deus. E aí, quando foi fevereiro, a minha filha nasceu, fevereiro de 2016, ela nasceu, a minha segunda filha, pra glória de Deus. Nasceu perfeita, saudável, linda, porque Deus é fiel, irmãos. Então, hoje eu glorifico a Ele, porque eu tinha só 25 anos quando tudo isso aconteceu, né? Então, pra medicina, eu estava no auge da vida fértil, né? Não tinha o porquê de ter tido tantos problemas. Mas, Deus é fiel. Assim como eu pedi tudo que eu pedi a Ele, Ele me deu. E, se Ele fez por mim, se Deus fez tudo isso por mim, Ele também fará por você. Não importa a idade, não importa o local, não importa quem você é. Deus dá, não porque nós merecemos, mas pra mostrar o quão grande Ele é Deus. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu um dia conheci o Ministério Deus é Luz, porque Deus está em todo lugar, irmãos. Pode ter certeza que onde Deus habita, milagre acontece. Mas, quando a gente aprende a exercitar a nossa fé, que nesse ministério eu aprendi a exercitar a minha fé, e eu vi milagres acontecer, então, foi assim, o segredo da minha vitória. E eu agradeço a Deus por ter conhecido esse ministério, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez por mim, agradeço ao pastor Marcelo, a irmã Ruth, por todas as orações incansáveis. Por isso, irmãos, que, mesmo eu congregando em outro lugar, eu sempre coopero nos cultos, e eu sou dizimista, fiel também, na Deus é Luz, pra glória de Deus. então eu digo, se Deus fez por mim, Ele também fará por você, somente creia, creia, e agradeça desde já pela sua vitória. Amém? Que Deus me abençoe a cada um de vocês, pra glória de Deus. Amém?